A CIDADE NO BRASIL Tá achando que é assim? Que moto cai do céu? Faz um consórcio Honda. Todo mês mais de 30 mil pessoas são contempladas. Consórcio Honda. É fácil e funciona. CG160, a fã vermelha do meu parceiro aqui, o Renan. Fez um plano comigo recentemente. Se problemou, e agora vai levar pra casa essa linda fã vermelha aqui. A próxima pode ser a sua, hein? Vem pra cá, consórcio Honda. É fácil e funciona. E você participa através de sorteios e lances. Ao pagar as parceiras em dia, você pode ser sorteado a qualquer momento. Tá com pressa? Oferta um lance. Em caso de aprovação, você pode parcelar e ir até 12 vezes no cartão. Lembrando que tem a taxa do cartão, beleza? É isso aí, rapaziada. Olha, não tinha como começar melhor em 2021. Qual é a melhor forma? Entregando motos. Estou aqui com mais um amigo, um cliente, parceiro, né? O Renan. Renan, fala pra nós, cara. Pai mesmo, vai e será que você vai, por gentileza? É grande, né? Bairro Vila Mirim. Oito meses. Oito meses, Gonçalves. Oito meses pra pegar uma moto. Graças a Deus que eu contempar. Paguei o lance lá que mais combinou, né? De 15% de acompanhamento, sai com a graça passada, o resto primeiro é bom do que dá lá. Rápido, sem mistério, prender a moto aí hoje, né? Exatamente. E agora, aproveitar bastante o Sanardo aí, né, cara? Oh, esse acabou, né? E aí? Ganhou o capacete aí, ó. Já ganhou o capacete também, né? Tu conhece mais alguém assim que já pegou a moto com o Marcos da Flávia ou já tem de cama pra dentro aí? Conhecer eu não vou isso não, mas eu vou indicar assim, eu acho, tenho certeza. Isso aí, aproveita o Marcos da Flávia, vai falar com a notícia, brigadão, tem confiança, ela fala com o mestre. Então começa lá na Vila Mirim, como é o número que começa lá na venda, pô? A Dega do Alemão. A Dega do Alemão. Quem tem interesse em fazer um pedido lá, fica na entrega também, não? Entrega não, faz não. Faz não, é só ir lá e o pedido. Na Vila Mirim? Vila Mirim. Exatamente. Na reta do Vila do 5. Na reta do Vila do 5, a Dega do Alemão, só pra o Alemão lá, o meu querido amigo aqui, o Renan, que o cara é diferenciado. Vamos juntos, rapaziada. É isso aí. Cadê? Capacete, capacete. É isso aí, ó. Oi, Jô. Aí, rapaziada. CG 160, fã, o vermelho, eu dou um parceiro aqui. Renan. Renan, parabéns pela conquista e meia lembra por força. Você? Vai, vai, vai. Sucesso. Que 2021 seja ainda melhor do que foi nos últimos anos aí. E, cara, que não é aqui pra escarotar, hein? Tá, galera, pai. Tamo junto. Tchau. 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 Não pode ser a sua. Vem para cá. Consórcio Honda, faça e funcione com o Marcos Natal, você já sabe. Aqui o seu sonho é real. Tamo junto. E aí, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Patrícia, como você chegou até o consultor de vendas Marcos Natal? Ah, eu cheguei por uma indicação de uma amiga minha, que até então ela foi contemplada também. E poucos dias de consórcio, né? E poucos dias de consórcio. Como é o nome dela? Teura. Teura, né? Teura Paiva. É isso aí. Teura Paiva, que está também aí no meu canal, rapaziada. É isso aí. Vocês que já estão me seguindo há algum tempo no meu canal aí. Fala para eles aí, Patrícia. Para se inscrever no canal, né? Oi, galera. Se inscreve no canal dele e vamos seguir que o cara é fera. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Aqui a minha missão é realizar seu sonho. A gente só visita o horário dentro de vocês. Juntos, vamos tirar todas as suas dúvidas para fazer o melhor negócio. Consórcio Honda é fácil para o Sonic Marcos Natal. Aqui o seu sonho real. Vem para cá. Tamo junto. Ele contou sobre o seu sonho. E muitos riam. Mas quando eles riam, Deus ouviu. Sonho é sonho. Independente se alguém vai acreditar em seu potencial. Ei. Sonhar não faz mal. É isso aí, rapaziada. Aqui é assim. A nossa missão é realizar seu sonho. A gente já visita o horário e orienta você. Juntos, vamos tirar todas as suas dúvidas para fazer o melhor negócio. Consórcio Honda é fácil e funciona. E com o Marcos Natal você já sabe. Aqui o seu sonho é real. Tamo junto. Se você está me acompanhando aí no meu canal no YouTube, no Instagram, e ainda não está inscrito no meu canal, inscreva-se, deixe seu like aí, fortalece o trabalho do consultor Marcos Natal. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Tchau.